Olá, meu nome é Liberson Paulo Furtado Cervéia e estou aqui para falar sobre o projeto de pesquisa desenvolvido no último ano com o professor e orientador Giovanni Almeida Santos sobre plataformas para a planeação de veículos autônomos. Começando pelo nosso mar, haverá introdução, metodologia, resultados, conclusões e agradecimentos. Começando pelo que são veículos autônomos. Veículos autônomos são veículos que podem fazer do transporte de bens ou de pessoas sem a necessidade de um motorista para guiá-lo durante o seu trajeto. Atualmente há seis níveis de automação de um veículo, onde zero é o nível onde não há nenhuma automação e cinco é o nível onde o veículo é extremamente automatizado. Atualmente nós estamos no nível quatro, o nível onde o veículo é também extremamente automatizado, porém há necessidade de um motorista para casos de emergências ou eventualidades dentro do carro. Durante o seu trajeto. Agora, indo para as plataformas de programação, elas ajudam no desenvolvimento dos módulos para o funcionamento do veículo autônomo. Os módulos nada mais são do que as ferramentas que fazem o veículo autônomo funcionar e elas agem de maneira conjunta. Nossa metodologia houve uma abordagem exploratória, começando cerca de mapa de autodefinição, indo então para o simulador sumo, para ter noções de situações de trânsito que nosso veículo autônomo poderia encontrar, indo então para o baí do Apolo, onde já é uma plataforma para programação, e por fim, tendo o estudo de GNSS e INSS. Durante o nosso trajeto, houve o estudo e a elaboração de documentos para a melhor compreensão sobre o assunto, também havendo esquemáticos. Nossos resultados foram a elaboração de documentos, de diagramas, de slides, sobre os assuntos acerca de infraestrutura do veículo autônomo, mapa de autodefinição, percepção ambiental do veículo, localização, consensores, tendo aqui um exemplo da infraestrutura, de como o veículo funciona, a dependência do veículo acerca do mapa de autodefinição, já que a reação do carro vai depender das informações que estiverem contidas no mapa, indo para como o veículo vai ter noção da sua localização, a partir dos sinais de GNSS, e também a percepção do ambiente em seu redor, utilizando os sensores. Houve a elaboração de um software chamado Position Saver para análise de informação de GNSS, tendo em vista que há a noção de que GNSS tem precisão acerca das suas informações, esse software foi desenvolvido para ter noção de quais satélites estão conectados e qual é a média dessa imprecisão. Para concluir, o desenvolvimento desse trabalho me permitiu a exploração de plataformas de programação de veículos autônomos, tendo também a oportunidade de estudar o funcionamento de mapas de alta definição de dispositivos GNSS para determinar a localização do veículo. Também foi possível perceber que o estudo sobre os níveis de automação servem como um ponto inicial muito bom para desenvolver conhecimento sobre as funcionalidades do veículo autônomo, havendo um destaque especial para a segurança. E por fim, demonstrou as diversas ferramentas que trabalham de forma conjunta para que o veículo consiga seguir no trajeto de forma autônoma, esclarecendo muito bem suas limitações e utilidades dentro desse conjunto. Por fim, eu deixo meus agradecimentos ao professor orientando, o CNPq, meu colega de pesquisa, a organização Baidu e as organizações envolvidas. Muito obrigado e eu finalizo aqui.